Fala gurizada, mani piazada do meu canal Conexão Sul São Paulo E aí gurizada, tudo bem com vocês? Meu nome é Michele Cardoso e esse é o meu canal Aqui no canal eu sempre trago dicas a respeito de gramado Se você aí gosta de gramado já deixa o seu like aqui nesse vídeo Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito E fique por dentro de todas as novidades do que acontece aqui na minha cidade E para o vídeo de hoje eu preparei um vídeo bem bacana Para você poder curtir aí com o filhão, com a filha Aqui em Gramado no dia das crianças O que fazer no dia das crianças aqui em Gramado E fiquem até o final desse vídeo que eu vou dar duas dicas bônus Dois passeios gratuitos para fazer com a gurizada No dia das crianças aqui em Gramado Mas fica até o final do vídeo Ficou curioso? Ficou curiosa? Então bora lá para o vídeo Solta a vinheta! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 6 lugares que você pode aproveitar com seu filho ou com sua filha No dia das crianças em Gramado ou em Canela Vamos começar primeiramente por Gramado Você aí já deve ter ouvido falar do Self Gramado Ouvido falar do Minimundo E do Na Pista Que é um ringue de patinação chamado Music in Roll Desses três eu já fui em dois E eu super recomendo Por isso vou dar dicas importantes para vocês Principalmente sobre valores E quais são as atrações que acontecem dentro desses parques O primeiro que vamos falar é sobre o Minimundo É que ele é um parque ao ar livre Onde contém miniaturas Lá no parque você vai encontrar mini habitantes Vai encontrar também cenários que foram recriados Do nosso próprio cotidiano E cenários tanto europeus como brasileiros Eu vou colocar uma foto aqui para você Da vez que eu visitei o Minimundo Mas vamos lá para o que interessa Horário de funcionamento e valores O parque é aberto ao público todos os dias Ele abre às 9 da manhã e fecha às 17 horas da tarde O ingresso adulto custa R$48 E crianças de 3 anos a 15 anos pagam R$24 Mas pessoal eu vou deixar na descrição desse vídeo Um site onde ele tem ofertas para compra de ingresso Para esse tipo de parque Então você pode estar dando uma pesquisada lá depois Agora vamos falar do Selfie Gramado Eu já fui no Selfie Gramado Inclusive tem um vídeo meu aqui no canal Que eu vou deixar aqui no cards para vocês darem uma olhada É uma opção bem bacana para levar a criançada Lá contém cenários diferentes, criativos Onde você pode tirar selfie É bem bacana para ir com a família E agora o Selfie Gramado está com a parceria do canal Gloob Aí tem vários cenários bacanas para a criançada estar tirando foto Tirando selfie A galera vai se divertir com vários cenários Tem Bugados Detetive do Prédio Azul Junta E Gloob Games E também Miraculous O Selfie Gramado ele tem dois horários de funcionamento De domingo a quinta-feira Ele funciona das 9 da manhã às 18 horas da tarde E de sexta, sábado e feriado Funciona das 9 da manhã às 18 e 30 E valor Michele Já que tem várias atrações O Selfie Gramado o ingresso está a R$ 90 Mas aconselho vocês também a entrarem nesse site aí de oferta Que eu mencionei que está na descrição do vídeo aqui Vamos para o rink de patinação O na pista Music in Roll Como já diz é uma pista de patinação Patins roller Esse rink de patinação Ele é considerado o maior do Rio Grande do Sul Nele você pode levar o seu patins Caso você possua um E poder desfrutar ali da pista Mas caso você não tenha patins Você pode alugar ali no local E também a toda parte de proteção E o bacana pessoal que lá eles tem também DJ Tem o DJ e o DJ toca lá na pista Tem lanchonete também E para o pessoal que não quer patinar Tem fliperama Tem sinuca Pebolim e dardo também E já para o dia das crianças Eu entrei em contato Não estará funcionando Porém Eu não tirei essa dica Porque se você ficar Dois, três dias depois do dia das crianças Você pode estar levando sim Seu filho lá É sexta, sábado e domingo Os horários de funcionamento Sexta e sábado funciona Das 14 horas Às 22 horas E no domingo Ele abre um pouco mais cedo Ele abre às 15 horas Mas fecha também um pouco mais cedo Ele fecha às 20 horas É um programa bacana para se fazer A entrada é de 20 reais Mas se você entrar naquele site bacaninha Que eu deixei para você aqui na descrição Você ainda consegue um descontinho Também tem vários combos Onde você pode estar montando seu próprio combo Junto com o ingresso, patins O aluguel do patins, da proteção e etc Como hoje é segunda-feira ainda E eu soltei um sorteio bem bacana Lá no Instagram Se você está assistindo esse vídeo hoje Corre que ainda dá tempo de participar Eu vou sortear dois pop-its Um de chocolate e um de brinquedo Então corre lá Confere as regras E bora participar Amanhã às 14 horas No meu Instagram Vai ter uma live do sorteio dos pop-its E boa sorte Agora vamos falar dos passeios Para se fazer com a gurizada Lá em Canela E já ouviu falar do Big Land Alpen Park E Terra Mágica Floribau Desses três eu fui apenas em um Na Terra Mágica Floribau Já fui uma, duas, três Já não tem nem dedo para contar De tantas vezes que eu já fui Vou colocar uma foto aí para vocês verem Então vamos começar falando Da Terra Mágica Floribau As atrações que existem lá São mais de 40 atrações Cenário, personagens e brinquedos Para toda a família se divertir Lá você vai encontrar Magos, gnomos, fadas, dinossauros Animais selvagens E muito mistério e magia Espera por você Lá na Terra Mágica Floribau Horário de funcionamento e valor É aberto todos os dias Das nove da manhã Às dezesseis e meia da tarde E o valor, Michelle? Você encontra ingressos A partir de noventa reais Mas dá uma olhadinha Podia colocar várias vezes Eu falando isso, né? Dá uma olhadinha Naquele site que eu vou colocar aqui Na descrição do vídeo Dá uma olhadinha Naquele site Que eu vou colocar aqui Na descrição do vídeo Big Land É uma atração nova em Canela Pouca gente conhece Porque faz pouco tempo que tem Lá é onde os brinquedos São gigantescos Sabe aqueles brinquedos clássicos De agilidade Decisão e memória? Sim, você vai recordar Você vai relembrar De brinquedos De antigamente Mas na forma Maior O Big Land Ele tem 500 metros quadrados Com essas atrações gigantescas E interativas Para os valores E o horário de funcionamento O horário de funcionamento É das 13 horas Às 19 horas Crianças Até dois anos Não pagam O valor do ingresso É de 59 reais O parque lhe oferece Cortesia para autistas Cadeirantes E pessoas com deficiência Aproveitando o gancho Já que falamos sobre Preço bom Você já comprou o presente Do dia das crianças Do seu filho? Ah, esqueceu? Então eu tenho uma dica bacana Para você Entra lá no site Da Tecnolog Vou colocar aqui para você Depois você Entra aqui na descrição Do meu vídeo E vai lá E escolhe O presente Para o seu filho Compre um drone Para gurizada Compre um smartwatch Para gurizada Entra lá Que tem bastante Coisa bacana E o mais legal ainda Que o frete Ele é de graça Para todo o Brasil E você pode comprar Até em 6 vezes No cartão Sem juros E também pode comprar No boleto Então está esperando o que? Corre que ainda dá tempo Produtos de alta qualidade Produtos importados E principalmente O site Ele sempre está sendo atualizado Então fique por dentro Tenho vários produtos bacanas E o último gurizada O Open Park O Open Park Ele é um parque de diversão Que tem em Canela Tem tanta coisa Tem tanta coisa Que dá para fazer Tem um espaço kids Gigantesco Que conta com Piscina de bolinha Bistáculos Várias coisas bacanas Se a criança é menorzinha Se a criança é um pouquinho maiorzinha Tem trenó Tem montanha russa Tem cinema 4D Tem bastante coisa legal Que dá para se aproveitar Vou falar para você O horário de funcionamento E os valores O parque ele funciona Das 9 da manhã Até as 17 e 40 da tarde Que é no detalhe pessoal O estacionamento ele é pago Mas pagou 12 reais É livre E os valores são misto O ingresso vai depender Daquilo que você vai escolher fazer Tem ingressos 99 reais 30 e poucos 50 49 Vai depender do que você vai querer fazer no parque E pessoal Eu não sei se é em todos os parques Mas a partir do dia 13 do 10 Desse ano Serão permitidas só a entrada Nos parques Tanto em Canela Como em Gramado Com a apresentação Da carteirinha de vacinação Seja ela física Ou no aplicativo do SUS E para você aí Que ficou até o final Eu vou dar Aquelas duas dicas bônus A primeira dica Fica em Gramado Você já conheceu A vila do Papai Noel Ali no centro de Gramado Está escrito na frente Santa Claus Ali você vai poder Entrar na galeria Onde tem Várias lojas Com artigos de Natal Artigos de couro Lanchonetes Espaço Kids Enfim você vai se deparar Com o Papai Noel Onde ele recebe As cartinhas de Natal Seu filho pode Escrever a cartinha Ali é o correio de Natal Do Papai Noel E entregar para o Papai Noel Na salinha Onde ele fica ali E a outra dica bacana É lá em Canela O Passeio das Cores É um lugar bacana Para se tirar fotos E de vez em quando Acontece oficinas de pintura Então pode ser que você dê sorte E seu filho vai poder participar De uma oficina de pintura Lá no Passeio das Cores Pessoal O vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês já foram Já visitaram algum desses parques Comente aqui embaixo Para mim Qual foi a sua experiência Já sabe Se não é inscrito no canal Se inscreva Fique por dentro De todas as dicas Que eu trago Aqui para você No canal Não deixe de ativar Também o sininho Para sempre ser notificado Quando o vídeo novo Meu for postado Eu gostaria de desejar Um Feliz Dia das Crianças Para as crianças Que me acompanham Aqui no canal E que também fazem parte Do meu dia a dia Um beijo E um Feliz Dia das Crianças Para o Brian Para a Yasmin Para a Duda Para o Derek Para a Yasmin de novo Para o Julian Para a Isabelle E para esses dois Que vão deixar Um recadinho Aí para vocês O João Vitor E o Vitor Até a próxima Pessoal Aqui para desejar Um Feliz Dia das Crianças Para todas as crianças Do Brasil E para você Que é adulto Tem coração de criança Para todo mundo Galera Eu pedi para você Se inscrever No meu canal Galera Galera Agora eu vou falar Um pouco do meu canal Lá no meu canal Você tem que deixar O like Se inscrever no canal Para ganhar Para chegar até 100 milhões de inscritos E não se esquecer De tipo Ao sininho Galera Eu passo Sobre receitas Curiosidades Bem Passo a minha rotina Galera Eu vou mandar um beijo Para a Michelle Obrigado Michelle Ela que me ajudou A criar O meu canal Ela que fez O meu canal Não sonharia Ser youtuber Bem mesmo Galera E se inscreva No canal Da Michelle E admiro muito Por causa Que os vídeos Da Michelle São muito bons De olhar E de uma forcinha Para inscrever Todo mundo No meu canal Galera Fala galerinha Aqui é o Vitinho Com mais vídeos Hoje estamos aqui Para falar O maior presente Para ganhar No dia das crianças É trabalhar Com o Youtube Ter muitos inscritos E eu ia ficar Muito feliz Vou jogar vários jogos No meu canal Eu vou falar Os jogos favoritos Minecraft Roblox Free Fire Resident Evil E Five Nights Se inscreve no meu canal Ative o sino De notificações Dê seu like Vitinho Vai estar aí No endereço E vai estar também Do Instagram Me segue lá Então já se inscreve E se inscreve aí No canal da Michelle Que ele é bem legal E tchau Fui E tchau